A Fiat está comemorando um milhão de carros vendidos no Brasil. Um carro vendido em cada minuto e meio nos últimos 13 anos. A consolidação de uma marca, uma ideia que deu certo. E pra você comemorar, a Fiat está lançando uma série especial, rigorosamente limitada. Uno CS Top. Um motor 1.5 de 82 cv. Um veículo exclusivo interna e externamente. Fiat um milhão. Comemore com o Fiat Uno CS Top.